Medicamentos com até 90% de desconto você encontra aqui na Mega Farma, na região do Ouro Verde, em Campinas. Também a parte da perfumaria com excelentes marcas e a farmácia popular, Thalita. Farmácia popular, mediante apresentação da receita, alguns medicamentos para hipertensão e diabetes são gratuitos. E tem ofertas especiais para você que assiste ao programa Negócios e Oportunidades. Sofre com alergias? O Lorata Med na promoção por R$ 7,99. A gripe chegou, tem solução. O Cime Gripe na promoção por R$ 4,95. Tem oferta especial também na pomada para assaduras. Estatina mais óxido de zinco por R$ 12,90. E você que sofre com dores no corpo, fica sem disposição. Uma pomada excelente. Diclofenaco está saindo por R$ 8,99. E tem muito mais para você, então anote certinho o endereço da Mega Farma. Avenida Suassuna, 322, em frente ao nono. E o telefone? 322-408-55. E claro, aquele atendimento todo especial com a presença do farmacêutico em período integral. Mega Farma na região do Ouro Verde. Vem pra cá.